O Daniel, joga uma P250 no peito aqui ó, na peitola aqui ó, aqui ó, aqui ó. Eu tô matando dois por pistas de pedaço. Eu peguei um vídeo aula do professor e arrumei minha sense eu acho. Agora vai dar. Vou até assistir isso de perto. Eu também vou, eu também vou. Professor eu. Puta que pariu, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Aqui acabou, podia fechar essa live e ir embora, tá ligado velho? Seria genial né, mas eu não vou fazer isso com vocês. Direito é meu.